Gala, 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 Corinthians! O VAR vai decidir! Rodrigo Caio! Eu nunca critiquei! Round 1 Forte! Rolou o Mil Diego pro Everton Ribeiro Vem com o direito da grande era, vai o Everton, vem cruzamento A bola passou pelo Gabigol, Rodrigo Caio! Deu dentro! Gol! Parou o lance, parou o lance! Marcado o impedimento, meu parceiro! Impedimento e vai o VAR vai ver! É gol! Tá dentro! Gol! É do melhão, galera! Rodrigo Caio! Rodrigo Caio! Eu nunca critiquei! Mídia Gols Round 2 Forte! Preparação do Mengão, Diego da encostadinha A bola pro Everton Ribeiro pra tentar levantamento Na boca do gol, subiu e aro tem comando! Tá impedido, não vale! Calma! Vamos pé! O vai ação! Henrique da bola na boca do gol no ataque do Mengão A bola foi cruzada no ataque, Rubro Negro fechou o ataque Rodrigo Caio penetrou, destou o guardão Gol do Flamengasso! Sobe a cabeça e escorocou o pé Rodrigo Caio, Rodrigo Caio no finalzinho Quarenta e um minutos Quarenta e um Rala, 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 Corinthians O VAR vai decidir O VAR vai decidir Se não der zebra Eu te garanto que O placar agora diz O Mengão tá de boa O Mengão tá classificado E vai bem, obrigado Obrigado